Muito bem, pra começar, muito bem, pra começar o Bairrista FC a partir de agora, dizendo que como a gente atrasou no início, nós vamos passar do horário também lá no final. Bairrista FC na parceria Grupo Bairrista e RTC TV, com Kleber Grabowska, Fabiano Baldasso, Júnior Baicá. Cara, um dos maiores prazeres de tu te tornar um profissional consagrado, como é o teu caso, tu possivelmente seja o maior jornalista esportivo que esse estado já teve. Um dos maiores prazeres de se tornar um profissional consagrado é sair xingando a TV que trabalha, sair xingando produção, eu adoro xingar produção, xingar todo mundo. O meu sonho era ficar mascarado, e eu consegui, Benfica. Tu não é mascarado ainda, mas gostei muito da tua atitude agora. Bom, se eu ainda não sou mascarado, eu não tenho muito mais tempo pra isso. Né, ô Kleber? Porque agora, meu velho, tô indo pro final da carreira, vou virar, só que faltava, vou virar mascarado no fim da carreira. Esse é um triste choque de realidade, né? Choque de cultura. Bom, Bairrista FC, olha o Grêmio ganhou, olha o Inter ganhou, olha tem entrevista forte hoje à tarde, e aí eu quero saber, inclusive, se o entrevistador realmente é entrevistador, é repórter isento. Mas sobre isso eu vou falar daqui a pouquinho. Porque eu quero dizer no início pra vocês o seguinte, o Brasil político é uma piada. O Brasil político é uma piada. Por quê? Porque o pastor Silas Malafaia está dizendo, minha gente, eu fui convidado pra participar de uma live com o Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. Essa live, ó, fugiu a minha informação aqui, fugiu a informação, fugiu a informação porque a live, isto aqui é de ontem, a live é hoje, às oito e meia da noite. E atenção para o título, gurizada, a importância da família cristã nas eleições de 2020. A importância da família cristã nas eleições de 2020. Muito bem, a notícia de hoje pela manhã é de que a filha de Roberto Jefferson está foragida no Rio de Janeiro, procurada pela polícia porque foi decretada a prisão dela em função de envolvimento de uma secretaria e irregularidades de uma secretaria que ela tinha ou trabalhava no tempo do prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro. Mas nós estamos entre a família cristã, a importância da família cristã na live de hoje à noite e a procura da polícia pela prisão exatamente da filha de Roberto Jefferson, que, aliás, já esteve preso por irregularidade na época do Mensalão, por envolvimento com o Mensalão. O Brasil político é uma piada, gurizada. Cazuza escreveu no final da década de 80 e apresentou essa música num show em que ele reaparecia público depois de se saber que ele tinha contraído o vírus HIV e já estar bastante debilitado fisicamente. E aí ele diz o seguinte nesta música chamada O Tempo Não Para, que foi apresentada num show no Canecão que virou um disco no final da década de 80. A música, em determinado momento, dizia o seguinte Te chamam de ladrão, de bicha maconheiro Transformam o Brasil inteiro num puteiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O Tempo Não Para Esse é o Brasil. Que coisa, hein? Ei, Kleber Grabowska E a nossa querida... Nossa querida não, a filha do Roberto Jefferson não se diz perseguida politicamente É uma cara de pau, né? Eu vou fugir, eu não sei, tô sendo perseguida politicamente Não é a primeira vez, é a segunda, mas é só uma perseguição política, nada mais Ela quase foi ministra do trabalho Do governo Temer, se não me engano, viu, Júnior Maiká? É, claro, é isso aí Porque não gosta de falar em política A gloriosa Cristiane Brasil, né? Essa semana também teve um carro de luxo Esqueci, não sei se foi uma Ferrari Algum item de luxo do glorioso Eduardo Cunha Que ele montou um site Um Porsche Um Porsche, né? Ah, mas só esqueci de uma aqui O Congresso Nacional, nos últimos dias Ele aprovou o perdão de uma dívida de um bilhão de reais das igrejas Especialmente igrejas evangélicas no Brasil com o fisco Aprovou Agora vai pra sanção do presidente Jair Bolsonaro O Brasil político, enquanto o Brasil político é uma piada Agora o Kleber e Maiká, esse rapaz que está ao lado de vocês, Fabiano Baldassio, me anuncia ontem Que ele deu um berro aqui nos dias passados, né? E aí o Inter se cagou pra ele Que ele vai entrevistar o técnico do Internacional Hoje, a partir das seis da tarde, Eduardo Cudê Eu quero ver se ele vai ser o jornalista torcedor Ou o jornalista isento Tão incisivo como ele foi dias atrás Quando inclusive cobrou coisas do técnico do Inter Cobrei como torcedor Eu vou ser torcedor Vou ser torcedor e vou fazer as cobranças Que o torcedor quer fazer ao Eduardo Cudê Especialmente tirar as dúvidas Vamos citar um exemplo próximo Vamos pegar o jogo de ontem O que é o jogo de ontem? Eu poderia aqui Fosse um torcedor fanfarrão Que às vezes até o sou Eu poderia estar aqui neste momento Comemorando a liderança isolada do Campeonato Brasileiro O melhor ataque do Campeonato Brasileiro A melhor defesa Uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro O artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro Eu poderia estar aqui só fanfarroneando Mas eu não gostei, Benfica Eu não gostei do Inter ontem Porque eu acho assim O que você vai perguntar pra ele, por exemplo? Não, eu quero saber Eu quero saber, por exemplo, da transição de bola do Internacional O esquema do Cudê tem neste Campeonato Brasileiro Um jogo modelo Um jogo modelo Que é o jogo contra o Santos No estádio Beira Rio Este foi um jogo modelo de transição rápida De passagem dos laterais Que do primeiro ao último minuto O Internacional teve absoluta efetividade Dentro do que propõe o esquema do Cudê Ontem, por exemplo Contra o Bahia, por exemplo O Internacional dentro de casa Contra adversários frágeis Não conseguiu implementar esse esquema Uma transição falha Uma transição lenta Uma transição previsível Na medida em que o adversário ontem Só avançou um pouquinho as linhas E o Inter se atrapalhou todo Pra sair com a bola Eu quero entender Quais são as alternativas do treinador Pra esse tipo de problema Eu ganhei ontem Mas eu saí preocupado, Benfica Tu pensa assim, Kleber? Eu falei ontem na transmissão do Bairrista O Benfica Que o Inter se sente muito mais à vontade Jogando contra time grande Do que jogando contra time pequeno Ele meio que se embanando O primeiro tempo contra o Atlético Goianiense Foi terrível Ofensivamente produziu pouco E defensivamente foi uma peneira E naquele começo de jogo ontem O Inter se atrapalhou demais Bola atravessada na linha de área Troca de passes que não avançava a 10 metros E essa linha de armação Uma troca de posição E velocidade no passe Só foi aparecer no segundo tempo O segundo tempo do Internacional Até os 10 minutos ali Foi muito bom Foram muito bons os 10 minutos do segundo tempo Mas o Internacional oscila demais Oscila demais O Inter mostra a qualidade Quando decola em março O Inter mostra a qualidade Quando ganha do Santos Mas às vezes o Internacional Ele faz um jogo muito comum Então acho que tem que encontrar um nível Um nível que dê tranquilidade Para seguir com a liderança O Internacional já tem uma campanha Bem sustentada no Campeonato Brasileiro Mas em termos de atuação Dentro do próprio jogo O Internacional tem bons e maus momentos E ontem foi isso Ontem o Galhardo resolveu a vida do Inter O primeiro tempo do Internacional foi tenebroso O 1x0 deu tranquilidade E o começo do segundo tempo Deu um sinal de que o Internacional tem potencial Mas tem que executar dessa maneira Quando o time se fecha Como foi o Bahia Como foi o Ceará O Internacional está encontrando uma dificuldade Aí tem que ter uns 18 planos Para não ficar sempre tentando a mesma coisa Sabe que o Baldas colocou um negócio Ele falou em lentidão O Internacional que tem como princípio Desse modelo de jogo Colocado em campo pelo Eduardo Cudê Esse modelo de jogo Ele passa necessariamente por intensidade Mas às vezes Essa intensidade não aparece Tipo o primeiro tempo No jogo do Internacional E outras vezes inclusive Por exemplo A linha de três no jogo passado Não foi bem Foi o jogo contra o Bahia O empate em 2x2 E a intensidade Que é uma ideia central Ela desaparece Eu não sei o que Por que é isso É excesso de jogos O que é isso Ou exatamente o posicionamento do adversário Pois é Não pode ser só o posicionamento do adversário Porque senão eu vou chegar à conclusão Que esse esquema do Cudê é previsível E ele é facilmente dominado Na medida em que tu avança as linhas Como o Ceará fez ontem E o Internacional não consegue sair Eu acho que junto a isso Junta erros técnicos importantes Nós temos um zagueiro Especialmente que tem jogado muito mal Tecnicamente Que se chama Victor Cuesta E ele é um dos responsáveis Pela saída de bola qualificada E eu estou bastante Preocupado com isso Nós temos um lado esquerdo Defensivo frágil Porque ao lado do Cuesta Que não está bem Tem o Moisés Que é um jogador Que está muito longe De ter as necessidades mínimas Para vestir a camiseta do Internacional O próprio lado direito do Inter Com o Zé Gabriel Em alguns momentos falhou Mas ali tem o Sarávia Que está jogando muito bem Mas o Inter não consegue E outra coisa Benfica O Inter tem um negócio Que eu não sei se é orientação E o que que é O Inter chega Num início De linha intermediária E na medida Em que apareça Qualquer dificuldade De penetração O Inter atrasa a bola Isso é irritante O Moisés Recebe a bola Tu está falando Moisés O Moisés Recebe a bola Para passar para trás O jogo inteiro Não pode ser assim Eu prefiro que erre Ofensivamente tentando Do que invariavelmente Se recue a bola Para iniciar a jogada De novo Não é esse O esquema do Cudê O esquema do Cudê É um cara no meio Como é que era aquela música É a dança do machiste Um homem no meio Com duas mulheres Fazendo sanduíche É um homem no meio E dois zagueiros saindo Para empurrar o time O time Para frente É um homem saindo Para empurrar o time Para frente Então isso não está acontecendo O Benfica Que isso Que vergonha Tu lembra do Dan Sarino Que era O Cleber está vermelho Ficava no meio O Cleber Eu não acreditei Quando ele falou Como é que é aquela música Você não vai falar O que ele falou Vai cá Canta a música Para a gente aí Vai cá Nem a palma Nem que ele pague Mas o Benfica Não é isso Benfica Não é isso Benfica Os zagueiros Não saem empurrando O time para frente Para possibilitar Uma saída rápida Impositiva E que faça Com que por exemplo Um Edenilson Entre na área Um Bosquilha Entre na área Que os laterais Passem para a combinação No jogo contra o Santos Tudo isso aconteceu Tudo isso Foi um modelo O jogo contra o Santos Foi um modelo Mas eu não quero Que seja exceção Né Benfica Ô Maica Tu gostaste do Inter ontem? Não vi né Silvio Tava de olho no Grêmio Não vi muita coisa A gente tava com dois monitores Aqui né O meu foco tava no jogo do Grêmio Dei uma olhada no Inter E fui Mas pare um pouquinho Pare um pouquinho Pra que dois monitores Se tu ficou olhando Só pra um? Não porque a gente Fica de olho também No retorno aqui né Se acontecer alguma coisa O Edu tava no O Edu tava no Beira Rio O Ramiro tá de casa Tá no home office Então se cai a linha Se cai a internet Alguma coisa A gente segura a onda né Mas pelo que eu acompanhei Dos relatos Do Clebinho E agora do Baldasso Assim Primeiro Eu acho Eu vendo Todos os jogos Que eu vi do Inter Acho que foi o primeiro Que eu não vi Porque foi simultâneo Com o do Grêmio A primeira coisa Que eu percebo no Inter Silvio É que o Inter mata Tenta matar Os erros Que aconteceram Nos dois últimos jogos O jogo O jogo contra o Palmeiras É até uma exceção Porque foi um jogo Tão atípico Assim Eu acho que a grande falha Mesmo do Inter Foi contra o Bahia Aqui né Esse tropeço em casa Mas mesmo assim O Inter Tem gordura Acumulou gordura né O adversário realmente Parece ser o Flamengo Nessa briga E aí o Inter Com essa vitória Abriu três pontos Mas uma coisa Que eu percebo É que o Inter mata Até o Kudê Falou ontem Isso Olha O jogador Não vai caminhar O Inter Vai correr sempre E essa é uma característica Que eu vejo muito no Inter Vejo muito no Galo Vejo muito no Atlético Mineiro Também Por características de trabalho Dos dois técnicos O Flamengo Já é uma outra história O Flamengo Já é uma outra história Constrói o seu jogo Através Da qualidade Realmente Se impõe Dentro do campo adversário Mas vejo isso no Inter No Galo também O Galo Eu acho que o Galo Tem Mais dificuldades No time Mais problemas Para resolver no time Do que o Inter Eu acho que o Inter Tem mais alternativas O Inter construiu Na minha opinião Um bom grupo Para esse ano Não o suficiente Para ganhar do Flamengo Porque o Flamengo Ninguém tem um grupo Para ganhar do Flamengo Mas é isso Silvio O Inter entra Eu corto o Maiká Oi? Júlio Maiká Não sei se está ouvindo aí Cortou? Agora sim Opa E eu estou me ouvindo também Não sei se o Baldass Está se ouvindo aí Também Deu um cortezinho Vai ajustar Isso Pode falar então Não eu não sei onde parou Mas eu vejo isso no Inter O Inter tenta não desperdiçar Suas chances Apesar dos dois últimos tropeços O Inter entra para matar sempre Entra para resolver o jogo Mesmo não jogando bem Mesmo quando Oscila Mesmo com o Moisés Não tendo a coragem De levar o time à frente Pelo lado esquerdo O Inter vai e resolve Seus problemas E isso é uma característica Boa do time Porque muda jogador Tem desfalques Mas o ritmo não cai O ímpeto não cai Claro que vai variar De acordo com a qualidade De um ou outro jogador Mas são características Eu vejo o Inter Eu sei que a torcida Sei que tem muita gente aí Que estava falando Eu nunca entendi Essa restrição ao CUD O Inter ser líder Apesar do CUD Achei uma tremenda bobagem Para falar a verdade E muito desconhecimento Da coisa Porque na verdade O Inter Tem um esquema muito bom Montou um grupo bom Para o ano Eu acho que o Inter Há muito tempo Não tinha opções E jogadores bons No time Tem um estilo de jogo Intenso Os caras compraram O barulho do CUD E isso é muito importante Também Ele parece ser um cara Que tem Um excelente domínio De vestiário Isso conta muito No Brasil E acho que o Inter Briga lá em cima Só que O problema é o Flamengo O problema de todo mundo É o Flamengo Na verdade Mas alguém disse Que o Inter Era líder Apesar do CUD Sim O Pedro Ernesto De Nardim Ah então A crítica do Maiká Foi para o Pedro Não Não foi só o Pedro Não Silvio Teve mais gente falando isso Gente na imprensa Gente fora da imprensa Também Torcedores Teve muita gente Falando isso sim Me lembro muito Do jogo contra o Galo Onde o Inter Venceu Com um jogo Diferente Mas aí é que está Eu acho que Ali é que veio Apesar do CUD Ali é que veio Apesar do CUD Do Pedro Ernesto Eu acho que Eu gostaria De ver Fazer um exercício Inter e Flamengo Vai ser um jogo Tão decisivo Como foi o Inter E Atlético Mineiro No largado Do Campeonato Brasileiro O CUD Ele não vai se atirar Ele vai fazer um jogo De estratégia Contra o Flamengo Porque ele sabe É jogo decisivo Vai encarar De uma maneira Diferente E ele não pode Fazer todo o jogo Da mesma maneira São jogos especiais E o fato Do Inter ter aberto O marcador Com o Atlético Mineiro Muito cedo Determinou Que o Internacional Jogasse na contenção Meio que dando Contragolpe A cada mexida Do Atlético Mineiro Eu acho que Mesmo que o jogo Tenha sido feio A maneira como O CUD pensou O jogo Foi muito inteligente Eu acho que Ele ganhou pontos Nessa transformação De jogo Do Internacional Todo mundo Tava com aquela impressão Muito fresca De que Inter e Atlético Ia ser Inter e Santos Cada jogo De uma maneira Diferente É Eu pessoalmente Achei uma maneira Perigosa Aquela Porque chama O adversário Para cima Mas que bom Que a gente tem isso Para poder debater Nessas situações Para poder exatamente Debater Porque ninguém Precisa necessariamente Pensar do mesmo jeito Que o outro Agora Eu quero O que quer vai cá Não é que eu acho Que naquele jogo Eu acho esse jogo Contra o Atlético Mineiro Bem emblemático Assim Porque Eu não acho Que foi também Fruto da estratégia Do Inter fazer o gol E recuar Tem jogos que são assim Realmente Tem jogos onde O adversário se impõe E a gente pode dizer Claramente que Apesar da vitória O Galo foi melhor Mas num contexto geral Pelo que a gente Está vendo do ano Do Inter Eu pelo menos Consigo enxergar Com o distanciamento De não ter A parte emocional Do lance De torcer ou não Para o Inter Eu consigo ver Um trabalho ali Que não pode ser Colocado no pincel Por um jogo É que o que eu coloco Maica Em relação àquele tipo De jogo Contra o Atlético Mineiro Que pode se repetir É que é possível Montar durante o jogo De acordo com O que está acontecendo Na partida Um sistema defensivo Extremamente forte Sem abdicar do ataque Sim Porque ali o Internacional Esqueceu o ataque E se esquece do ataque Só puxa o adversário Para cima E se o adversário Não fala Não faz Como aconteceu Naquele jogo Contra o Atlético Mineiro Daqui a pouco O adversário faz Mas não é Não vai correr atrás Mas qual foi a chance De gol Que o Atlético Mineiro teve Não, mas aí é que está O Atlético Mineiro Foi incompetente Eu falei isso Na noite A incompetência Ofensiva Do Atlético Salvou o Internacional Sabe? Mas essa incompetência Ofensiva Não precisa ser Necessariamente Esquerda Mas qual é a incompetência Se o Atlético Não criou nenhuma chance O Inter Não deixou o Atlético Criar Ele não criou Pela incompetência Pela falta de qualidade Do seu ataque Não, o Atlético O time que mais Cria chance No campeonato Também fica Mas o Kleber Tem que ver mérito O Inter Neutralizou o Atlético Mineiro Matou o Atlético Cria 25 chances O Internacional Matou todas as chances Perfeito, Kleber Mas o que eu estou Querendo dizer É que é possível Fazer aquilo Que o técnico Do Inter fez Uma postura defensiva Extremamente forte Sem esquecer De volta e meia Dar uma estocada No ataque E o Inter Não teve isso É isso que eu quero dizer É possível fazer Um equilíbrio melhor Nesse processo Porque quem faz aquilo Em determinado momento E sai bem Pode não sair bem No próximo jogo Mas o Inter Não atingiu Esse estágio Então tem que fazer Algum sacrifício Tem que abrir mão De alguma coisa Pois é A questão do abrir mão É o seguinte O abrir mão É perigoso E eu insisto É possível Fazer uma bela Estrutura defensiva Daquele Ainda assim Tendo uma válvula De escape Porque o time Adversário Vem pra cima O time Adversário Vem pra cima Ele abre o espaço Pra escapar Com velocidade Naquele jogo O que que aconteceu 14 minutos Do segundo tempo Sai o D'Alessandro E entra o Musto Ali oficialmente O Internacional Abdica da condição De atacar Mas eu acho Bem fica Qual é a visão Que eu acho Que o Cudê Teve daquele jogo E do campeonato Como um todo O Cudê Gosta de identificar Aqueles que são Efetivamente Adversários diretos Pelo título brasileiro O Inter enfrentou Dois candidatos Ao título brasileiro Até agora O Atlético Mineiro E o Palmeiras Contra o Atlético Mineiro Tu constrói Uma vitória parcial Tu tem um adversário Que tem uma característica Especial Eu não tô dizendo Que eu gostei Daquilo que o Cudê Fez E eu também Não quero ver Aquilo sempre Que o Inter Constrava uma vantagem Fala Cléber O Musto Entra no lugar Do Marcos Guilherme O D'Alessandro Entra no finalzinho Isso aí Musto no lugar Do Marcos Guilherme Agora Circunstancialmente Sendo um adversário Absurdamente ofensivo Como são os times Do Sampaoli E este adversário Diante da estratégia Do Inter Não ter conseguido Sequer Entrar na área Do Inter Bem fica Aí eu discordo De ti também Não foi por incompetência Do A Internacional Que realmente Abdicou de atacar Isso é sempre um risco Quando eu falei Incompetência Incompetência ofensiva Faltou a qualidade Ofensiva Para criar a jogada E concluir Isso que eu quero dizer Mas o mesmo Inter Enfrentou muito bem O Palmeiras Que é do tamanho Do Atlético Característica Talvez diferente Mas o Inter Inclusive com reservas E com um garoto Se impôs Diante do Palmeiras Mas olha só Isso aí É uma coisa Que passou E que bom Que a gente possa Debater Porque eu também Não estou aqui Para concordar Com todo mundo E ninguém Precisa concordar Comigo E se precisar Nós vamos Para o estacionamento Precisar Nós vamos resolver Isso aí No estacionamento Mas o que eu quero dizer É o seguinte Eu também gravei Um negócio ontem O Inter é líder No Campeonato Brasileiro E o Inter tem Um atacante Que vale Por um ataque Iluminado Por um ataque Ele é o goleador No Campeonato Brasileiro Possivelmente seja O melhor jogador Júnior Maicá Do Campeonato Brasileiro Chamado Thiago Galeardo E que joga Sozinho no ataque Porque ele está fazendo A função do antigo goleador Que era o Guerreiro E fazendo gols E faz a própria função De algum modo Que ele fazia No tempo em que Ele era o parceiro do Guerreiro E hoje ele não tem Um parceiro definido Aliás Que azar do garoto Ontem né O Pégolo Que teve que sair logo Nossa senhora De novo né O Pégolo Que já ficou dois meses Antes da pandemia Fora por conta De uma lesão muscular também Não sei Talvez tenha alguma fragilidade Para ser observada Mas então Um segundo atacante No Inter ainda Júnior Maicá Não está definido E o Guerreiro Não O Galeardo Está resolvendo Pelo ataque Isso é impressionante E positivo Para o time do Internacional Nesse momento É sem dúvida né Quando o Inter perdeu A referência Que era o Guerreiro O Galeardo assumiu Toda a bronca né E sem dúvida É o melhor jogador Do Brasileirão sim Até o momento Junto com o Marinho né Do Santos Os dois estão Estão virando jogos né Estão virando jogos Estão ganhando jogos Estão resolvendo né Estão resolvendo tudo E que bom para o Inter né Porque quando precisou Ficou um tempo sem Ainda está sem né A referência O Abel Hernandes Chegou há pouco Fez a recém Sua segunda participação Ontem né E que o Galeardo pode O Galeardo impressiona A gente nas coletivas No jeito que ele fala Ontem eu até fiz uma Brincadeira no Twitter Dizendo que Se o Galeardo Fizer o Enem Ele tira nota máxima Na redação Porque além de ele Estar jogando muito bem As coisas estão Aquela frase do Tiger Woods Quanto mais eu treino Mais sorte eu tenho As coisas estão Estão convergindo para ele né Ontem O zagueiro índio O maior vencedor Da história do Internacional Um dos maiores zagueiros Da história do Inter Publicou um tweet Que Foi uma bomba Eu vi E que causou Uma reflexão importante Disse o índio Olhando o Galeardo jogar Eu me lembro Do Fernandão Cara Eu Eu não Eu não Eu estava me lembrando Disso agora Mas eu não sei Se é exatamente A mesma coisa A mesma característica Mas o índio Tem mais condição Do que nós Porque esteve dentro Do campo Para analisar Movimentos dos jogadores E talvez ele esteja Analisando alguma coisa Do Galear Dentro do campo Que a gente até Não está enxergando Que faça Esse jogador Se parecer com o Fernandão Mas tem um detalhe Referido aí pelo Maicá Eu falei há uns 15 dias A respeito disso Ele é um jogador De A gente vê pela entrevista De compreensão superior Daquilo que está acontecendo Dentro de campo Fernandão Daquilo que está acontecendo Fora de campo E um jogador Que tem Esse tipo de leitura De jogo Ele tem condição De fazer Porque ele encontra O caminho Exatamente em função Dessa leitura Dentro de campo Ele tem condição De fazer o que está fazendo Como o Fernandão Fazia Tem gente Existe uma máxima Uma máxima do futebol Que coloca Três atributos Como os requisitos Básicos Para definir Se um jogador É diferenciado São os atributos Velocidade Imposição física E habilidade Correto Vamos lá Fernandão O Fernandão Era um velocista Não Não era um velocista O Fernandão Era um habilidoso Que driblava Quatro, cinco, seis Ao mesmo tempo Não, não era também O Fernandão Tinha uma grande Imposição física Não Porque embora alto O Fernandão Era magro Era franzino E a mesma coisa O Thiago Galhardo Ele não é velocista Ele não é super habilidoso E ele não tem Imposição física Por que que ambos Se diferenciaram E se diferenciam Pela inteligência Antevê jogada Pensa antes que o outro Sabe onde o parceiro Vai botar a bola E se antecipa A inteligência do Galhardo É sim comparável A inteligência do Fernandão Cleber É tudo isto mesmo Ou precisamos ir com calma? Olha Eu estou olhando aqui O Juca Kifuri Porque Eu passei Deu uma passada aqui No Twitter E me chamou a atenção Esse título Será Galhardo O próximo Fernandão? Esse O próximo Fernandão Eu acho interessante Porque é uma perspectiva De sucessão Não de tomada De lugar E há muito tempo Talvez o Galhardo Ele tenha Mostrado Algo que não se esperava Porque uma decepção Geral tomou conta Do Inter Quando o Guerreiro Se lesionou O que será do Inter Sem o Guerreiro? E o Galhardo Ele mostra Esse poder De liderança Ao assumir O lugar do protagonista Antes ele era o cara Que fazia o Guerreiro jogar Agora ele está fazendo Está resolvendo as coisas Para o Inter Sem ter um parceiro Então acho que O Galhardo Merece muitos elogios Ele tem Acho que 13 gols Em 25 jogos É uma média De goleador É meio gol por partida Oito gols E 13 assistências No campeonato É um número muito bom Só que A gente está vivendo Um espaço muito curto Ele tem Na prática Tirando aí A pandemia Cinco meses De bola rolando No Internacional E o nível De atuação dele É de entusiasmar Só que Só que para chegar Num patamar de Fernandão Tem que ter grandes conquistas E esse é o problema do Inter Eu pedi esse jogador No Grêmio Na virada do ano Eu disse Que o Grêmio Tinha que contratar esse cara E nem imaginava ele Como centroavante Imaginava ele como Meio atacante Não como centroavante Ele está Olha Voando Eu quero falar sobre Outras individualidades Deixa eu só falar Só para completar Sobre o Galeardo Só quero entender o seguinte O Galeardo é um cara De 31 anos de idade Nós estamos aqui Descobrindo algumas coisas Que a gente não viu Na carreira do Galeardo Né Ele foi De alguma forma Um jogador médio Sem grande destaque Maior Assim Nas equipes O que que aconteceu? Vou te citar Três exemplos Idênticos Yarley Índio E Maicon Eu ia falar do Maicon Eu ia falar do Maicon E a gente está comparando A gente está comparando O Galeardo Com o Fernandão Né O momento do Galeardo É iluminado E o Fernandão Foi um cara iluminado Mas eu acho que o grande papel Que o Galeardo está fazendo É assumir O lugar do D'Alessandro O D'Alessandro Era o centro do Internacional E o Galeardo Com a chegada do Cudê Ele assume esse papel Ele coloca o D'Alessandro No banco Ninguém contesta Nem mesmo o próprio D'Alessandro E sai o guerreiro Ele toma o lugar do guerreiro Ele está fazendo essa transição O Internacional Está aposentando O D'Alessandro Sem fazer isso Aliás O Galeardo já tomou O lugar do D'Alessandro Interessante o que tu está falando Por isso que De certa forma Eu usei aquela metáfora Que ele vale Por um ataque inteiro Porque o D'Alessandro Não é o jogador Mais avançado Como o atacante Né Ele até faz Uma segunda função No Internacional Tenta fazer Uma segunda função Ou tenta fazer Uma segunda função No Internacional Mas tu vê Como ele consegue Nos seus movimentos Responder Por dois ou três jogadores De alguma forma No ataque do Internacional Olha me chama a atenção Realmente Mas tu ia falar De mais alguma coisa Daqui a pouco O Grêmio E o Alisson Por quem o Maiká É apaixonado Eu quero falar Sobre duas outras Individualidades Do Internacional Uma delas Alguém que eu estou encantado Absolutamente encantado Que é o lateral direito Do Inter O Saravia Jogador de De uma condição Ainda mais Numa função Que o Inter sofre Historicamente Tem problemas Sistemáticos Que é a lateral direita O Saravia primeiro Ele é Defensivamente soberbo Ele tem um desarme E os números Mostram isso No Campeonato Brasileiro Não sei se tem alguém Que desarma Mais do que ele Ele no desarme É limpo E absolutamente eficiente E ofensivamente Ele tem intensidade Ele participa de combinação Ele chega A linha de fundo Ele já botou bola Na cabeça do Guerreiro Já deu assistência Para gol Então assim Eu fico muito preocupado Ao mesmo tempo Que fico muito feliz Em ter um lateral direito Assim Porque o contrato dele Termina em 31 de dezembro No meio das competições Ele pertence ao Porto E o Porto Que é 5 milhões e meio De euros E não aceita Reemprestar Ele só quer vender E o Inter não vai ter Esses 5 milhões e meio de euros Embora o Porto Tenha contratado O novo lateral direito lá Eu fico bastante Preocupado com isso E a outra individualidade Que eu quero citar Que é uma individualidade Que tem oscilado Pós pandemia Mas é um jogador Que dá soluções importantes É o Busquilha E o Busquilha Tem um detalhe Que eu gostaria Que vocês Dissessem O que vocês acham O Busquilha Quanto mais ele é jogado Para o lado direito Do time Melhor ele fica Ele já jogou Na esquerda Pré-pandemia Quando o Patrick Assume a titularidade Ele joga Ou centralizado Ou cai para a direita Quando ele vem Mais para o lado direito Aparece um recurso Importante Que é o cortar Para o meio E chutar Com a perna esquerda Ele é o único Jogador do Inter Que chuta De fora da área E tem um belo chute Então essas duas Individualidades Eu queria ressaltar Analisa Kleber Eu estou procurando Aqui o número De desarmes Do campeonato brasileiro Sinto muito decepcionar Fabiano Baldan Ah não Está bem Está bem de desarme É que apareceu O Moisés Na frente Aqui Não não Saravia É o sexto Com 13 Esse número Era da semana passada E não está atualizado Mas está bem cotado O cara Está com 13 E o líder Tem 16 É que geralmente Os desarmadores Mais efetivos São os volantes E os zagueiros Mas ele consegue Estar nessa turma Mesmo sendo Do lateral direito O Fabiano Ele falou uma coisa Interessante A respeito Do Bosquilha E por isso Eu acho Que o Internacional Tem que achar Uma maneira De trocar a posição Porque pelo lado direito Parece que o Inter Está bem abastecido Dos dois lados Porque tem o Patrick E o Bosquilha O Patrick começou Como titular Saiu lesionado O Bosquilha Foi para aquele lado O Edenilson Ele é um cara Que faz um lado direito Muito bem Ele no início Da chegada do Cudê Ele era um meio campo Que era praticamente Um atacante Só que o Edenilson Ele não rende tão bem Assim talvez Por dentro Ele é mais Mais intensivo Jogando pelo lado Então acho que Esse é um problema Do Internacional Os caras se dão bem No lado Está faltando um cara Que joga mais por dentro É E aí o Bosquilha Tenta se superar E até consegue Porque ele é jogador Inclusive de entrar na área Pelo meio Diga aí o Maica Não é que Esse esquema do Inter Ele prevê superioridade Em todos os setores Como ele mexe Ele parte de um princípio Que é um 4-1-3-2 Que é o padrão Que o Cudê usa Há muito tempo Mas logo quando a bola rola Ele já muda um esquema Para três zagueiros É isso O Inter Há muito tempo Está praticamente Com três zagueiros E ele exige muito Dessa saída de bola A construção do Inter É feita por baixo Dificilmente com a bola por cima Mas prevê isso Essa superioridade Em vários setores do campo Pelos lados Os laterais Tem muita Oportunidade Para subir Muita liberdade Para avançar E até o Inter acabou Até encontrar Esse padrão de jogo Porque para fazer isso Precisa construir muito bem O teu ataque Fazendo já uma comparação Com o Grêmio Por exemplo O Grêmio Sempre fez isso muito bem Antigamente Vocês lembram Que tinha uma premissa Do tipo Quando um lateral sobe O outro fica Laterais não sobem juntos Isso acabou há muito tempo E o Grêmio ontem Por exemplo No começo do jogo Foi várias vezes surpreendido Porque o Grêmio Não está tratando bem a bola O Grêmio não cuida bem da bola Não fica com ela E não cuida bem dela A ponto do time Poder se posicionar Para o ataque E o Inter está conseguindo Fazer isso Aí quando eles vão Para o ataque O Moisés tem o Patrick junto O Edenilson cai por ali E o Peglov Teoricamente ontem Depois o Sarrafiore Cortou de novo A tua transmissão O Maiká Voltou? Alô? Voltou Quando tu dissesse Ai que droga Daí voltou É Foi bem no meio do raciocínio Mas assim Parece o Milton Leite Na quinta-feira Que saco Foi bem no meio do raciocínio É que assim Quando o Moisés sobe Por exemplo Tem Patrick E o Edenilson pode aparecer Por ali também Para ajudar E o atacante do lado esquerdo Que era o Guerreiro Que hoje Ontem era o Peglov Depois do Sarrafiore Faz isso Do lado direito O Galeardo Combina com o Saravia Que combina com o Bosquilha O Edenilson Então Se vocês forem ver O jogo do Inter Sempre de superioridade Numérica De combinação E isso acontecia Até nos Grenais Se vocês lembrarem bem O Inter forçava muito Pelos lados Ali no Grenais O primeiro Grenais Pós-quarentena O Guilherme Guedes Sofreu muito Ali com dois Três jogadores Em cima dele Não sei nem porque O Inter não acabou Levando a melhor Naquele lance Naquele setor E fazendo uma comparação Com o Grêmio É justamente isso Essa construção Do jogo Em cima do passe Da posse de bola Ficar bem Ficar com a bola E ficar bem com ela É o que está fazendo O Inter conseguir Essa superioridade Porque aí perde a bola No ataque Está todo mundo lá Não tem sossego Não para de correr Já morde para recuperar Claro Se o adversário Conseguir fazer a transição Rápida É um problema realmente E esses foram Os principais problemas Do Inter Por exemplo Nos Grenais Mas hoje o Grêmio Já é um time Que não faz isso Como usar O Darlan Nesse time do Grêmio O Darlan Entrou no intervalo De um Grenal Para mim E na minha opinião E mudou o Grenal Intervalo de um Grenal Não sei se vocês lembram Caxias Caxias Exatamente E ontem Ele era um parceiro Do Matheus Henrique E foi bem no jogo Inclusive marcando um gol Quer dizer Um jogador como esse Num meio campo Com a qualidade técnica E de passe que ele tem Não pode ser desprezado É E ontem tinha claramente Uma instrução para ele Silvio Ele estava orientado Pelo Renato A fazer a função Do segundo volante Eu até fiz um vídeo Lá para o meu canal Silvio Falando sobre Peguei um mapa De calor Do Jean Pierre Mostrando que ele Como ele atua Pela esquerda Como o Jean Pierre Cai pelo centro Pela esquerda E de como isso Com o Maicon Acaba funcionando bem Mas sem o Maicon Fica realmente complicado Para o lado direito Funcionar do Grêmio O Jean Pierre É um jogador É quase uma esquerda Apesar de ter as características De um armador O Grêmio A gente fala isso há muito tempo O Grêmio está quase Num 4-1-4-1 E eu achava Que o Renato Tinha que fazer isso Eu acho que o Renato Tinha que A gente discutiu isso Ontem aqui Na minha opinião Fixar o Matheus Henrique Como primeiro volante Fazer essa segunda linha de quatro Usar o Robinho Ontem o Renato Nem usou o Robinho E colocou o Darlan E o Darlan Estava claramente orientado A fazer isso A ir à frente E ele fez uma coisa ontem Que nem Matheus Henrique E nem Lucas Silva Fazem E não fazem há muito tempo Que é pisar na área O gol do Darlan É de dentro da área O chute dele É de dentro da área Ele aparece no ataque Ele tem jovialidade Tem habilidade para isso Então parece que O Renato É um cara realmente conservador Um cara Que demora um pouco Para fazer suas mudanças Mas parece que ele viu Que o Lucas Silva Não vai dar isso a ele E esse era um dos problemas Do Grêmio sim O Grêmio estava jogando Com dois jogadores De primeiro volante Dois jogadores Que não iam ao ataque Que não constroem E aliás o Grêmio ainda Tem dificuldade para isso O Matheus Henrique Parece não ser mesmo Ter essa característica De saída de bola O Grêmio ainda tem Umas dificuldades De saída de bola Mas eu acho que O gol que o Darlan fez A participação dele No jogo ontem Vai dar mais crédito Para ele Para ele ter mais tempo Isso tira um peso Das costas do garoto Faz com que ele Tenha mais confiança Mais liberdade Para jogar E mostrar o estilo dele De jogo Se o Grêmio encontrar No Darlan Essa figura Para substituir o Michael Aí as coisas Começam a se encaixar De novo E tal Darlan e Kleber Pois é Eu não consegui ver O jogo ontem O que eu consegui pescar E ouvir bastante Do Júnior O Darlan É um jogador Que está dentro Desse perfil De Matheus Henrique E de Arthur E engraçado isso Quanto mais o Grêmio Renova essa função De prata da casa Mais baixinho Fica o volante Daqui a pouquinho Vai ter um Anão de 1,20 Mas o Darlan É um cara Que tem um repertório E uma característica Que me chama a atenção Que é a chegada No ataque E o chute A média distância Ontem ele fez Olha Um golaço Para um cara Que ganha poucas chances Que não tem minuto Não tem jogo completo Tem alguns minutos A aparição dele ontem Foi de afirmação E eu continuo Com essa preocupação O Grêmio muda O posicionamento Do Matheus Henrique E não consegue Fazer o Matheus Henrique Jogar tão bem Assim como já jogou ontem Eu acho que ele foi Até um pouquinho melhor Do que a média Mas eu acho que O Darlan consegue Se fixar Quando tiver uma parceria De qualidade Jogar em time Meia boca Time alternativo Não vai dar isso Para o Darlan Ele precisa jogar Entre os grandes E eu acho que ontem Ele mostrou Que tem lugar No time do Grêmio Já é uma alternativa Melhor do que o Lucas Silva E quando o Matheus Henrique Ou o Michael Se for o companheiro Se for o caso Começar a jogar Num grande nível E esse cara Vai crescer também Acho que o Grêmio Está continuando Naquela linha De bons volantes Assim como tem Uma linha De bons atacantes Pelo lado esquerdo Eu acho que o Darlan É uma afirmação Eu só me preocupo Com essa notícia Que tem aí O Grêmio Desistiu do Wellington Para primeiro volante Até acho que de repente Em termos de plantel É interessante Mas parece que o Grêmio Está correndo atrás De um outro jogador Para a posição Eu não sei qual é O projeto do Grêmio Mas não façam Com o Darlan O favor de arquivar Logo de cara Deem espaço E deixem-se firmar O Baldass Tu viste o jogo Do Grêmio ontem? Nada Mas eu fiquei Eu só vi o Renato Pela terceira coletiva Consecutiva Dando letra para o Inter É um negócio impressionante O Renato tem que Eu sei que o Renato Era colorado O Renato foi colorado Até os 15 anos de idade E depois disse Que virou grêmista Quando veio para o Grêmio Foi para o Flamengo Virou flamenguista Mas o time do coração Do Renato mesmo É o Inter É só conversar Com quem conviveu com ele Mas ele tem que esquecer O Inter cara De novo ontem Ah Tem time aí Que não ganha nada Faz tempo O Renato tem que se desprender Do Inter Essa obsessão Que ele tem para o Internacional Está fazendo mal para ele Eu tenho certeza Que ele sofre com isso Tu não viu o jogo Mas foi ouvir A entrevista do Renato Fiquei sabendo hoje Por amigos Ô Silvio O Grêmio O Grêmio lá Contra o Caxias Na final do primeiro turno E no Grenal Também do Beira Rio Do primeiro turno O Grêmio tentou fazer Esse 4-1 4-1 Com o Lucas Silva Matheus Henrique Maicon Não funcionou Eu acho que o Renato Não podia arquivar Essa ideia Eu acho que podia Funcionar isso aí Com o Jean-Pierre Ali no lugar Do Matheus Henrique E o Matheus Henrique Atrasa o Lucas Silva E não tem necessidade Do Grêmio trazer O Wellington Porque se o Grêmio Procura um primeiro volante Ele já tem no grupo Que é o Lucas Silva O que o Renato Tem que parar de pensar Que o Lucas Silva É o segundo volante É o substituto do Maicon Ou ele Trabalha com o Matheus Henrique Para ele ser essa pessoa Entendeu? Porque quando o Maicon Não jogar E serão várias ocasiões Que o Maicon não vai jogar Eu fico o Lucas Silva Mais atrás E boto o Matheus Henrique Pela direita Para ele sair Para ele ir à frente Mas assim Na minha opinião O Grêmio tem dois primeiros Volantes hoje Que é o Lucas Silva E o Matheus Henrique O Matheus Henrique faz bem Essa função E dois segundos Que é o Maicon E o Darlan E quando precisar O Robinho pode fazer isso Eu não sei se o Renato Enxerga assim Cara, o que que houve Com o Lucas, Kleber Com o Lucas Silva Também na passagem Da carreira Porque se não me engano Foi em 2014 O Cruzeiro tinha um time forte Ele ganhou Ou o Campeonato Brasileiro Ou a Copa do Brasil Aliás decidido Com o próprio Atlético Mineiro Eu acho que foi aí E o Lucas Silva Jogou muito naquele ano E houve um momento Em que se considerou ele Olha só, Maica O melhor segundo volante Do campeonato O melhor segundo volante Naquela temporada Segundo volante Porque existia um Atrás dele Ele surgiu assim E foi assim Desta forma Que ele foi para o Real Madrid E a partir do Real Madrid Kleber O que que aconteceu Com esse jogador Que quase desapareceu É curioso Isso que acontece Eu vejo também Uma trajetória parecida Com o Arthur O Arthur Vai para o Barcelona Vai se encaixar perfeitamente No Barcelona Vai decolar O Arthur Ele meio que deu uma estacionada E o Lucas Silva Não chegou nem a estacionar Ele não se firmou Ele ficou Acho que Meia temporada No Real Madrid O Real Madrid Com menos de uma janela Metade da janela A primeira janela Que apareceu Já tinha feito a leitura Sobre o Lucas Silva E depois ele vem Ele só tem um bom momento De novo no Cruzeiro Mas já não é O jogador que encantava Na largada Então o Lucas Silva Ele não confirmou Aquele primeiro momento dele Como grande promessa Grande revelação Do Cruzeiro A ponto de ser comparado Com o Casemiro Cara Quais são os goleadores Maica Se puder buscar para a gente Os goleadores Nesse momento Porque os mesmos goleadores São os jogadores Que a cada rodada Fazem gols É o Galear O Thiago Galear Do Cano Marinho e Gabigol Oito, seis, seis e cinco Oito, seis, seis e cinco É impressionante Porque são eles Que fazem gols A cada rodada O Luiz Adriano Tem quatro também Está centralizado aí O Luciano O Luciano tem quatro Mas eu acho que em cima Desses quatro aí Esses quatro Eles É bem esse retrato São os caras Que estão resolvendo o jogo Maica O que que O que que te passa Pela cabeça Dói alguma coisa Aí quando tu vê Que o Luciano Está fazendo gol Não para de fazer gol No São Paulo A cada jogo Ele faz o gol Não Isso acontece É o mesmo caso Do Marinho É claro Tu lamenta O Grêmio faz um investimento Até o Luciano Não foi uma grande compra Mas o Grêmio faz um investimento No Marinho E não consegue jogar Eu acho que Eu acho que a contratação Do Marinho Até foi mal avaliada Pelo Grêmio Porque o Grêmio Tinha esses jogadores E o Renato nunca usou Um 4-3-3 Mesmo na melhor fase Do PP ano passado O Renato não abriu mão Do Alisson Porque ele sabe Que o Alisson entrega Para ele algo Que um jogador De mais ofensividade Não vai Tanto o PP Quanto o Marinho Ou qualquer outro Que vai fazer essa função Pelo lado direito Não vai poder entregar Para ele Que é uma função De recomposição De mais entrega Que era o que o Ramiro Fazia O Grêmio tem um equilíbrio O Grêmio usa mais O lado esquerdo Como o extrema esquerdo Como um atacante Porque era ali A posição do Everton Do Cebolinha E aí fazer o Everton Recompor tanto Voltar Ir lá atrás Seria um desperdício Realmente E também porque Chegou a um certo ponto Que o Everton Tinha um reconhecimento E a qualidade Para que os adversários Não fizessem tanto por ali E isso foi uma coisa Que ficou claro ontem Para mim Até para não deixar passar O começo de jogo Do Grêmio Ontem foi tenebroso O Grêmio escapou Ontem De tomar um ou dois a zero Do Bahia Saiu barato Até os vinte do primeiro tempo Saiu barato Para o Grêmio O jogo O Bahia com treze minutos De jogo Tinha seis escanteios E por pressão A gente chegou a falar Na transmissão ontem Que era vinte do primeiro tempo A dupla Grenal Está no lucro Pelo que estava jogando Estava no lucro Depois o gol Tranquilizou o Grêmio E aí foi Foi numa circunstância O Diego Souza Tem essa qualidade Realmente Subiu na casquinha E o Alisson Pegou o rebote Pegou bem Aí o Grêmio Se tranquilizou Aí foi para o intervalo No primeiro tempo Aí o Grêmio Já estava merecendo Ter feito mais de um também O futebol tem dessas também Né Silveira Dois times ali Que estão numa insegurança E o Grêmio E o Grêmio entrou Para tentar se superar O Grêmio vinha De um momento ruim O Grêmio vinha Com muitas críticas Em cima dele E o Grêmio sabia Que se perde jogo Para o Bahia O Grêmio A crise ia ser muito grande Então era o típico Jogo de superação E com muitos jogadores Reservas Nesse caso específico O que vale realmente É o que aconteceu Como placar do jogo Agora o Baldasso O Inter Fala Kleber E a respeito Dessa declaração do Renato Que se o Cavani Vieira e entra No lugar do Alisson Tem gente Que não vai Querer o Cavani Vai acabar Com o espaço dele Vai abandonar A defensoria O Cavani Entra na fila No lugar do Diego Souza E do Tassiano É a terceira opção Baldasso Tu acha que o Cavani Vem? Ah cara O pessoal aí Disse né O Farid Anunciou o ano passado Acho que deve vir O Baldasso O Inter tem 20 O Flamengo Tem 17 O São Paulo Tem 17 O Palmeiras Com um jogo a menos Tem 16 Está vendo O Atlético Mineiro Com um jogo a menos Tem 15 O Vasco tem 14 Tem um jogo a menos Também Mas o Vasco Não parece ser Evidentemente Candidato Por exemplo Na relação Com esses outros Mas e essa Classificação Lembrando o seguinte Final de semana Para os dois Eu acho que Vai ser momento De preservação De jogadores Não pode ser O jogo contra o Goiás Nós temos que ganhar Nós temos que ter Entendimento de alguma coisa Benfica Para mim são claramente Identificáveis os candidatos Ao título brasileiro E eu vou te dizer mais Nós dizíamos isso Antes de começar a competição E vou te dizer mais ainda A distância destes candidatos Ao título brasileiro Para os outros Ela é grande E ela vai ficar evidenciada Ali adiante Tá Então assim E o desenho Está começando a acontecer O Flamengo e o Palmeiras Começaram o campeonato Muito mal O que já está acontecendo agora? Um quarto da competição ainda O Flamengo e o Palmeiras Já se recuperaram E já estão ponteando Já estão ponteando Já estão aparecendo O Vasco e o Santos Que começaram muito bem Já caíram E vão cair O Atlético Mineiro É um bom time Vai brigar pelo título também Mesmo com as suas oscilações O Inter também E o Grêmio também O Grêmio daqui a pouco Vai estar na parte de cima Da tabela Vai estar na parte de cima Da tabela O Grêmio é décimo Com nove pontos Atrás do Inter Daqui dez rodadas O Grêmio está entre os cinco melhores Da competição Tá Daqui dez rodadas O Grêmio está entre os cinco melhores Da competição E também vai brigar pelo título Então são estes os candidatos O que que eu estou te dizendo? Um tropeço do Inter Como aconteceu contra o Bahia É uma tragédia Porque tu tem que O Flamengo Vem a galope O Inter até poder Se o Inter não fosse um candidato Ao título como é Até poderia considerar Um empate fora de casa Com o Goiás Como um bom resultado Não é Benfica Não é Precisa ganhar E contra o Fortaleza Depois precisa ganhar também Então não pode poupar Não Poupa Poupa Pontualmente Ontem o Cudê fez o certo O Cudê poupou o Patrick Ontem Ótimo O Patrick ia de quatro jogos seguidos Deixa o Patrick no banco E foi no segundo tempo É isso que tem que fazer Maica A situação do Grêmio é a mesma No final de semana No jogo contra o Fortaleza Porque no meio da semana Tem libertadores Eu concordo plenamente com o Baldasso Concordo plenamente com o Baldasso Eu não entendo Essa política do Grêmio Desvaziar os jogos O Grêmio faz isso Há muito tempo Há muitos anos O Grêmio tem É véspera de jogo É jogo véspera De jogo de libertadores O Grêmio vai até Com o goleiro reserva Não tem por que isso Sinceramente não tem O Kahneman tem 27 anos É claro que tem que ter Uma preservação Na questão física Cuidados médicos Mas o Grêmio contra o Ceará O Grêmio esvaziou o jogo O Grêmio esvaziou o jogo Contra o Ceará Terceira rodada do Brasileirão E foi lá E empatou com um time Que está todo mundo vencendo Até teve uma melhora Mas já voltou Ao seu habitat natural Digamos assim Enfim É isso É isso que o torcedor Não entende mais Silvio Qual é o papel do Grêmio No Brasileirão O que o Grêmio quer Com o Brasileirão Porque assim São muitos pontos Desperdiçados São muitos jogos Onde o Grêmio Abre mão do jogo E isso Ano passado Aconteceu muito Tanto que no final Do ano passado Na reta final do Brasileirão Quando o Grêmio Estava fora já Da Copa Libertadores Da Copa do Brasil O Grêmio foi ao G4 Com pé nas costas Brincando Com tranquilidade O Grêmio foi ao G4 Então E outra A questão de poupar Não é só enfraquecer o time Dentro de campo É a imagem Que tu passa Para o teu torcedor É a imagem Que tu passa Para o grupo Qual é o foco O nosso foco Aqui no Brasileirão Porque a gente é capaz Exatamente O que o jogador pensa Bom, beleza Nós vamos focar Nas Copas aqui Parece que é aqui Realmente Que nós vamos Nos dedicar E aí a gente vê Se sair das Copas A gente corre atrás Depois no Brasileirão E aí o Grêmio tropeça Com times que não pode tropeçar Que não deve tropeçar Kleber Eu te convido Eu tenho uma série de opções Às seis da tarde Tem novela Na Globo Chaparral Tem Chaparral Dini Ongênio Dini Ongênio Big Valley Última novela Das seis Boa Foi A Gata Comeu Em 1985 Com a Cristiane Torlone Era um galetinho Mas ô Kleber Tem muitas opções Às seis da tarde Depois Aí vamos conversando Vamos conversando Aí viu Vai cá Pra ver o que a gente faz Às seis da tarde Agora vai voltar O Pantanal Ó A Globo comprou Aí os direitos Vai refilmar Né Embora esse desvio De caráter Embora esse desvio De caráter Do Benfica Eu queria convidar Todos que estão assistindo A entrevista que vou fazer No meu canal do Youtube Com o Eduardo Cudê A partir das seis da tarde Quero ver tu bater recorde Isso é que eu quero Vai perder pro Esperoto Pro Duda Garbo Pro Júnior Baicá Pra não sei quem Pra todo mundo Boa São fortes nomes São nomes fortes São nomes fortes Silvio A respeito A respeito Da novela Pantanal Era muito engraçado Porque a manchete Não esperava o sucesso Que a novela assumiu Tinha algumas cenas de nudez Então era uma novela Que divertia Senhores e senhoras E aí Tinha dificuldade Pra renovar o contrato Então a novela Tava legal Tinha uma personagem O contrato terminou Eles não renovaram O contrato O avião caia no rio sempre Bastava um da novela Nuno Leal Maia Era um garotão Essa é nem A Gata Comeu Nuno Leal Maia Ah sim A Gata Comeu Não foi que tu falasse? Sim É que o Kleber Falou de Pantanal agora A Gata Comeu Nuno Leal Maia E Cristiano Torlone Eram os protagonistas 1985 Nossa senhora O Maicai estava Júlio Maicai Estava nascendo O Nuno Leal Maia Derrubou a jornada de domingo Comecei a passar A filmografia do Nuno Leal Maia As pessoas não acreditaram Não, mas o Pantanal é depois O Pantanal é 90 É 90 O Pantanal sim O Pantanal é 90 A Gata Comeu Ah, a Gata Comeu A Gata Comeu Vambora? Vambora, tá na hora Seis da tarde então, né? Seis da tarde hoje Tchau, tchau Bairrista FC fica por aqui A Gata Comeu 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 Obrigado.